Ok, pessoal, hora de ouvir resultados da ONU para reativar a candidatura de Palestina como Estado-membro. Um minutinho, por que é que você que está comandante ou isso? Porque o secretário-geral da ONU é português, enfim. Como estava a dizer, os resultados deram 134 votos a favor de Palestina. Aê, brabo! Vamos ao xalão! E 9 votos contra, cujos alguns nomes nem preciso mencionar. Não, 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 tem que expor sim. Que feio, hein, Argentina? Tu era meu irmão, não te considerava pacas. Agora tu virou cadelinha dos stage. Acala-te, Brasil! Então, meus amigos, há visto, há visto! E eu voto contra igual que tu! Somos amigos, não? Bom, é isso, enfim. Parabéns pra você, Palestina! Cada vez mais próximo de se tornar! Oh, desculpe! Eu estava incomodando! Eu só estava jogando fora a carta da ONU! Ai, graças! Estão vendo esse cara? Estão vendo? Esse líder de Hamas! É ele que terá todo o poder do mundo futuramente! Ouçam minhas profecias! Ah, é Israel, já deu! Judeu? Quê? Não, eu... O que você tem contra é judeu, seu antissemita? Pelo amor de Deus, vamos abrir votação aí pra colocar Israel na terapia! O cara tá noiadão com esse maluco do Hamas! Ninguém tá apoiando o cara! Ode, por que se tem alguém que apoia o Hamas aqui? É Israel! O quê? Uh... Ih, chamou pra xixa! Mas não é mentira! Quando o Catar enviava dinheiro para Hamas, era Israel quem supervisionava esse dinheiro! O quê? Isso é... Isso é verdade? Ou o quê? Ah, não fecha que não sabia, Israel! Foi você que pediu para que eu continuasse, lembra? É, eu é, mas isso é uma mentira! Isso com certeza veio de alguma fonte de vocês árabes, não é? Onde foi que pegaram essas informações? How are you? Oh my, mas quem diria não é mesmo? What a plot twist! Não finja que não sabia, Estados Unidos! O seu lobby mais poderoso é o meu! Sou eu quem controla essa porcaria que você chama de país! Ok, ok, sorry! Master! Ok, bom, enfim, está aberta a candidatura para que Palestina se torne membro da ONU! Agora a votação vai para Conselho de Segurança! Que será vetada por Americanzins, que já é previsível! Ah, não! Eu posso fazer o que quiser! Talvez eu acorde de bom humor e não usem a pauta de vento! Então você vai apoiar a criação de Estado Palestino? Oh, yeah, and no, probably, não sei, talvez! Não deixe que saiba o seu próximo movimento! Tu vai vetar! Eu vou vetar!